A mulher de 38 anos de idade entrou em contato conosco para agradecer aos policiais que salvaram a vida dela quando ela tentava se matar depois de ter ingerido vários medicamentos pulando da ponte que liga o frigorífico ao bairro Padre Humberto Matador, ponte esta que ainda nem foi inaugurada. Ela nos mandou mensagens pelo WhatsApp dizendo que os dois policiais dos quais ela não lembra os nomes a salvar. Nas mensagens enviadas por WhatsApp ela conta o seguinte, sou a moça da tentativa de suicídio de ontem na ponte, gostaria muito de agradecer àqueles policiais que me falaram seus nomes mas eu esqueci, eles salvaram a minha vida, sei que depressão é uma doença conhecida como frescura, mas é uma doença terrível e a minha começou depois que sofri um sequestro por engano aqui em Itaperuna em 2014. Este sequestro ao qual ela se refere foi noticiado pelo blog do Adilson Ribeiro no dia 9 de agosto de 2014. A manchete diz o seguinte, mulher foi sequestrada por engano em Itaperuna, sequestradores pensavam ser ela a sobrinha da gerente de um banco da cidade. A mulher foi resgatada quase morta. sequestradores a doparam com remédios que a vítima levava em sua própria bolsa. Mais tarde divulgou-se também que ela foi confundida com a filha de um empresário da cidade. Quando os bandidos descobriram que ela não era quem eles pensavam, eles a libertaram mas a deixaram amarrada em uma árvore ali naquele estádio de futebol abandonado, Campo do Unidos, estádio Álvaro Catanheta, o Vale das Seringueiras aqui em Itaperuna. E isso foi um gatilho para a depressão que é a doença com a qual ela sofre hoje e que quase a matou. Não fosse a intervenção destes dois policiais que conseguiram evitar que ela saltasse da ponte, oraram por ela e a conduziram ao hospital para que ela fosse medicada. E ela conta que naquele momento eles ainda disseram, hoje você não vai morrer não, porque eles estavam lá para impedir que ela tirasse a própria vida. E eu quero aqui, não só para atender a solicitação desta moça, mas também porque entendo, assim como ela, que eles merecem a nossa gratidão. A vida que eles salvaram ontem poderia ser a de um parente nosso, ou até de um de nós que estamos nos comunicando aqui agora através deste vídeo. Parabéns a vocês, guerreiros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, dos quais eu não sei o nome, mas só de saber que vocês existem, eu sou grato a Deus e rendo a vocês todas as homenagens. E é claro, eu preciso falar também com você moça, que tentou se matar pulando da ponte, mas felizmente foi salva por estes policiais. Que a sua depressão seja controlada, que esta doença em você seja curada e que você recupere para sempre, para sempre, a alegria de viver. Que Deus continue cuidando de você, te abençoando e te fazendo feliz.